O Péssimo Negócio E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura que é, mas eu toquei Quem já trocou um grande amor por um instante Corri-se né, mas eu toquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão O Péssimo Negócio Coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes E ela falou que não quer mais conversa Eu quero ouvir vocês, vai Conhece alguém que jogou fora um diamante Vocês, vai Mas eu toquei Quem já trocou um grande amor por um instante? Corri-se né Mas eu toquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão O Péssimo Negócio Coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes E ela falou É pra cantar bem alto, Calderão! Vamos! Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo Negócio Coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes E ela falou que não quer mais conversa Eu quero ouvir vocês, vai Agora não me conheçam No final lugar No final lugar Tiozinho! Tiozinho!